Oi pessoal, tudo bem? Ciclo 20, meu Deus do céu! Natal chegou, exatamente. Gente, é novo no canal, não me conhece, me chamo Luciene, convido que se inscreva. Não se esqueça de deixar seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal, que isso tudo é muito bom pro engajamento do canal. Ciclo 20, exatamente. Gente do céu, socorro! Natura, hashtag Natura Socorro. O que que tá acontecendo com os pedidos que tá demorando horrores? Gente, desconsidera minha cara de cansada, porque são quase uma hora da manhã, eu estou aqui graduando, para saber como é que vocês estão, e pra falar para a Natura o que que aconteceu com essa indisponibilidade de produto, com essa demora de produto, meu Deus, eu não gosto de reclamar. Mas, gente, tá surreal. Tudo bem com vocês, gente? Então, vamos lá. Né? Eu tô falando sério. Aí na sua cidade tá demorando o pedido? Aí na sua região está faltando o pedido? Porque aqui pra mim tá faltando horrores de produto. Se eu falar pra vocês que o primeiro dia do ciclo já não tinha mais essencial UD masculino e nem feminino, vocês acreditam? Foi uma luta pra eu conseguir esses essencial UD, viu, gente? Essa caixa tá aberta porque eu já fiz entrega de produto, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês a visão. Então, vamos lá. Eu pedi, gente, seis essencial, que já estão vendidos. Seis essencial UD. Aqui, os clientes já estavam esperando essa promoção. Infelizmente, os masculinos, eu não consegui pegar até o dia de hoje. Não consegui pegar, gente. Infelizmente. Pra mim, aqui tá indisponível, tá? Então, veio seis essencial UD aqui, ó, quatro, cinco, seis. Então, todos vendidos, graças a Deus. Aí eu peguei quatro, acho que foi quatro, né? Quatro homensense, que tá na promoção maravilhosa. É... pensando ainda em Natal, tá? Peguei um kit do Tato. Peguei, vem a colônia, o sabonete e o... O que que é isso aqui? O dois em um, não. É pós-barba, tá? Aí, nessa caixa aqui, também eu peguei, gente... Ai, gente, eu tô tão cansada que não dá pra levantar. É... Dois caiaques. Na verdade, foram quatro caiaques puços. Eu já entreguei. Ficou dois pra minha pronta entrega, tá? Mamãe bebê, que tá num preço incrível, sabendo que no próximo ciclo vai ter o reajuste. Eu peguei uma... Duas... Três, gente. Peguei mais aí nas próximas pedidas. Esse pó aqui eu peguei pra mim, porque o meu caiu e quebrou. Mas eu já vi que eu pedi a cor errada. Então eu vou tentar vender ele, porque pra mim não vai servir, porque é muito claro. E aí, finalmente, eu consegui pegar o tal do batom Power Steak. Assim que fala? Acho que é, né? Consegui pegar aí... Acho que duas cores só, gente. Só o vermelho e o rosa, tá? Que já estão todos vendidos. Não peguei mais, porque não tinha mais. Mas os meus clientes estão enlouquecidos atrás desse platô e não tem. Não tem. É indisponível. Aí, nesse outro pedido, gente, eu peguei mais dois Omessence, porque eu vendo muito bem. Dois não. Mais três Omessence. Peguei mais três Kayak Pusso, porque aqui eu tenho muita boa saída de Kayak Pusso. Tá na promoção e por ele ir aumentar, eu decidi pegar mais, tá? Aí, nessa caixa aqui, gente, tem a promoção do Mamãe Bebê. Shampoo, condicionador e sabonete, tá? Eu peguei quatro, já entreguei. Ficou esse kit aqui, que é para minha pronta entrega. E aí, decidi, gente, pegar mais três Mamãe Bebê, para minha pronta entrega também, tá? Porque o preço dele está maravilhoso e meus clientes usam muito Mamãe Bebê aqui. Aí, aproveitei e coloquei no meu pedido da Natura esses três depilatórios, tá? Da Avon. E veio o resgate de ponta, essas duas sacolinhas pequenas. Ah, tem mais uma colônia aqui, ó. Tem mais uma colônia... É... Como é a colônia? É... Colônia Omessence. Eita! É porque já é tarde, meu Deus do céu, gente. Do céu, que canseira, né? Vocês estão cansadas aí. Tenho certeza que vocês estão cansadas, porque vocês estão trabalhando bastante, igual eu. Queria estar mostrando mais coisa para vocês. Queria, gente, mas não dá tempo. Eu não estou conseguindo... Olha, dá para vocês verem, ó. Olha isso aqui, ó. Tudo isso aqui é entrega para mim finalizar e eu não consegui finalizar por causa do cansaço. Na verdade, eu vim aqui hoje mesmo no propósito de saber como é que vocês estão, como é que vocês estão aí, divulgando bastante. A gente sabe que o segredo da venda é divulgar. Sabemos que é uma data que todo mundo quer um presente, quer presente ao outro. Sabemos que além do Natal, também tem os amigos secretos e as pessoas vão estar procurando você. E para essas pessoas estarem te procurando, você precisa postar. Entenda que a partir do momento que você começa a postar na sua rede social, nos teus stories, você não está incomodando ninguém. Ah, mas a fulana, a beltana não vai até o final. Está tudo certo. O importante é a pessoa entrar na sua rede social e ver que você tem produtos. Porque na hora da emergência, na hora da correria da vida, aquela pessoa não lembrou de comprar um presente, a primeira pessoa que ela vai lembrar é você. Então poste incansavelmente, tá? Então é isso. Aí, gente, também nesse ciclo que estava indisponível e foi uma briga para voltar, foi o Biografia Caminhos, que é maravilhoso, tá? Peguei duas e também o feminino, que eu peguei duas. Tá aqui em algum lugar? Ué? Ah, tá. Ai, meu Deus do céu, me dá força. Ó, duas femininas. E aí, gente, a minha cliente queria desesperadamente esse humor galáxia aqui. Não tinha, não tinha, não tinha, não tinha. Hashtag Natura, pelo amor de Deus. O que que está acontecendo? Porque a Natura é a única marca que eu trabalho. Tirando a Jequiti que eu comecei agora, que nunca deu problema de disponibilidade de produto. Mas agora, cara, eu fiquei sem acreditar. Não tem nada. Aí, finalmente consegui pegar. Esse daqui, tá? E aí, gente, aqui foi mamãe bebê. Ai, Lu, tá pegando bastante mamãe bebê. Tô pegando bastante mamãe bebê. Mais um kit aqui de shampoo e condicionador, porque eu tô precisada. Aí, peguei mais duas, quatro, gente, colônia mamãe bebê aqui eu não venço. Quatro, mais quatro, mais cinco colônias mamãe bebê, tá? Aí, peguei mais um kit de shampoo e condicionador. Gente, esse combo, ele está maravilhoso. Shampoo, condicionador e sabonete, ele está maravilhoso. Tenho vendido muito, tá? Aí, a minha sogra é apaixonada por esse Crisca Jeans e pega, e pega, e não tá, e não tá, e vai, e sai, e vai, e vai. Depois de quase no final do ciclo, eu consegui pegar o Crisca Jeans da minha sogra, tá? Gente, tá uma loucura isso. Meu Deus do céu, coisa chata, né? Eu confesso que eu já usei muito o Crisca Jeans. Hoje, eu acho que eu não usaria mais, não. Enjoelho, Crisca Jeans. E aqui tem mais uma caixinha de sabonete, tá? Aí, de brinde, brinde veio Essencial Supreme e veio o Mo Galáxia, só. Aí, veio as embalagens aqui de presentes, ó. E aqui veio um batom de cliente e uma máscara que eu pedi para mim, tá? Então, esse foi o meu pedido. Gente, se você está encarando, enfrentando essa situação de demora de pedido, essa situação de indisponibilidade de produto, a dica que eu dou para você é, gente, a gente precisa buscar em outra marca. Por exemplo, quando eu vi que os produtos que eu queria estavam indisponíveis, eu falei, eu não posso ficar sem produto. O que que eu fiz? Eu tive que correr para a Eudora e correr para o Boticário. Então, eu fiz muito pedido do Boticário. Tem saído muito presente de Amigos Secretos do Boticário. Justamente porque eu estou indicando os do Boticário pela indisponibilidade, infelizmente, e a demora da Natura. Meus clientes sempre perguntam. Eu ofereço os que eu tenho, mas eu queria esse. Eu vou lá no site e não tem. Então, para não perder a venda, gente, eu resolvi indicar a Natura e a Eudora. A Eudora aqui, geralmente, demorava oito dias. As figuras mudaram agora. A Eudora está chegando muito rápido e a Natura está demorando demais. Então, assim, vamos, então, correr atrás de quem está atendendo a gente num tempo recorde. Porque não tem como a gente ficar sem vender, né? E aí, em disponibilidade de produto, a gente já conhece aí da Boticário, da Eudora. A Eudora tem melhorado muito. Para mim, está faltando praticamente nada de Eudora. A Boticário também melhorou demais. Então, o problema agora é a Natura. Mas a Natura vai se recuperar dessa falta, eu creio, tá? Então, é isso. Foco, determinação, muita postagem, muita divulgação que a gente vai vender bem nesse Natal. E desculpe minha cara de cansada, mas cansada ou não, eu estou aqui conversando com você, tá bom? Deus abençoe grandemente. Hoje é sábado, sábado não, né? Porque já é madrugada, então é domingo. Uma excelente começo de semana para todos nós. E a gente está na reta final do Natal, tá? Foco, determinação, que Deus está no controle de tudo, na minha e na sua vida. Beijos. Deus abençoe. Tchau. Tchau.